Senhoras e senhores, a contagem regressiva continua, faltam apenas mais 9 episódios pra terminar a Mayblade Bush Dynamite Battle. E o 43 começa exatamente de 42, acabou, onde temos aqui o começo do combate entre Fenômeno Pen e o Dangerous Belial na Arena Nova. Como sempre, a batalha tá sendo transmitida pra tudo quanto é lugar, e também temos a equipe do Rashad assistindo o combate desse malucão. Eles também estão se lembrando da última batalha contra ele, onde utilizando o duplo Prominence Diver, ele acabou com o Infritor e com o Bahamante de uma só vez. A batalha vai seguindo no B-Stage, onde o Bel utiliza o Dangerous Bomber pra poder tirar o Prominence Fênix lá de cima e mandar ele pra parte de baixo. Ele acerta o golpe, mas o Fênix não cai, e aí ele cai todo milhado no chão, ó não, como pode o meu golpe ter atingido ele e não ter acontecido quase nada. E essa cena aqui, meus amigos, foi que foi utilizada lá no preview do episódio anterior, onde eu achei que ia ter coisa mais perigosa, mas não era. Porque quando o seu Fênix aqui vai aproveitando que o golpe não deu certo e o menino lá tá todo milhado, na verdade era tudo uma grande mentira. Era de propósito, o seu Bel aqui tava fingindo que ele tava milhado, derrotado e tal, pra aproveitar ali a rodinha da ponta All Might e jogar o Fênix lá pra baixo. Era tudo um plano, e o pessoal da Takara, quando criou aquele preview, fez a mente imaginar o pior. Apesar de tudo isso acontecendo, seu Fenômeno não tirou o sorriso da cara, ele continua confiante, mesmo com o Bel vindo de Avatar ativado e pulando lá de cima com o Dangerous Dive. Ele tira o Prominence Shield do Fênix e era isso mesmo que seu Fenômeno queria. Chamando seu Avatar, ele utiliza um golpe novo que é o Prominence Shaker, e utilizando o teto da arena, ele faz uma coisa que só nessa aqui ele seria capaz de fazer. Fazendo com que ela fique quicando o tempo todo em um dos golpes mais cruéis que o Dangerous Belial já tomou, porque ele vai apanhando e vai subindo e apanhando cada vez mais. O Burst Stopper vai penando pra aguentar o ataque, mas chega uma hora que ele não aguenta e é eclosão. E a armadura lá, continuando, é batendo o bem que acabou de ser eclodido. A eclosão joga o Bel pra trás e a vitória do Fenômeno no Pen. Esse golpe cruel, aliás, deixou todo mundo surpreso e ele tá querendo mais. Mal o Bel teve tempo de conversar com o Belial sobre o que aconteceu, o Fenômeno sumiu e então o Bel vai procurar o menino. Procurando o Fenômeno em toda a cidade, a Hanna chega com o tablet e descobriu pra onde é que ele foi. Ele tá lá na Academia Beigong. E quando eles chegam por lá, eles encontram o Fenômeno desafiando o Valt e o Shu. Aí novamente vem aquele flashback de quando ele foi humilhado pra cima do Rashad, aquela última vez que ele perdeu o brilhinho do lado do olho e aí depois ele ficou maluco. Quando o Valt aceita o desafio, o Bel intervém. Vamos fazer essa luta lá na Arena Nova. E é aqui onde a gente vai ver o Fenômeno ficando ainda mais maluco, porque nos previews que a gente vê aqui dessas cenas, ele tá ainda mais doido, com mais frames novos que a gente ainda não viu, e inclusive parece que eles corrigiram aquele erro que tava com a ponta Evolution no Ultimate Valkyrie. Aqui a gente vê um pouquinho, presta atenção aqui embaixo da ponta, aqui parece mais que é o Varable, então pelo menos isso já tá corrigido no bem. Eu não vejo o Ultimate Valkyrie sendo destruído a essa altura do anime, mas uma coisa a gente pode ter certeza. devido a gente tá com cada vez menos episódios, porque a gente tem tipo 51, 52 na batalha final, aí depois ali 49, 50 onde tem ali uma sem final do possível aqui no torneio, a gente tá com cada vez menos episódios pra poder colocar algum personagem novo, fazer alguém quebrando depois alguém tendo algum estilo de vingança, tá com cada vez menos tempo e os animadores vão ter que correr. Até agora a gente não viu Belial com todas as Gears, tem muita coisa pra colocar em um pouquíssimo espaço de tempo. E enquanto seu fenômeno continua executando seu plano de atacar todos ao redor do Rashad, pra deixar ele isolado e sozinho, é bom você já ir preparando como assistir os próximos episódios, onde aqui a gente tem tutorial pra você assistir direto no canal da CoroCoro. A gente tá vendo o fenômeno atacando os amigos do Rashad, atacando depois o Dangerous Belial, atacando o ídolo dele e o que é que mais que ele vai aprontar. Não deixem de se inscrever e até a próxima!